Olha só, uma família, essa história preocupante viu, uma família foi rendida por bandidos depois de um acidente na BR-282. Quem vai trazer todos os detalhes para mim agora, direto de Chapecó do Oeste de Estado, é a Letícia Ferrari. Bom dia, notícia com você Letícia. Bom dia Rogério, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Então é isso mesmo, o acidente aconteceu na BR-282 em Chaxim, envolvendo um polo de Balneário Camboriú e um Honda City de Campos Novos. No Honda estavam quatro pessoas e duas delas precisaram ser levadas ao hospital para atendimento médico, tudo normal. O interessante dessa história é que no polo estavam três bandidos e aí, depois desse acidente, eles foram para a rodovia e roubaram um Ford EcoSport que passava por ali. O carro precisou parar, a família precisou descer para que os bandidos continuassem a fugir. O interessante, o curioso, segundo os policiais, é que no polo, abandonado pelos suspeitos na rodovia, estavam diversos objetos furtados, cinco espingardas e uma farta quantidade de munições. Também vale dizer que esses suspeitos realizaram um assalto poucas horas antes na cidade de Capinzal, onde eles renderam uma família de quatro pessoas e, antes de fugir, amarraram todos eles. Claro que, diante de todos esses fatos, a PM começou a realizar buscas e encontrou um deles. Esse preso precisou ser levado ao Hospital Regional de Xancherê, até por causa do acidente. E adivinha só, Rogério, ele estava em saída temporária da prisão por causa do Dia dos Pais.